Pessoal que está assistindo ou que tem vontade de fazer esse curso, faça, independente daquilo que você quer almejar para frente. Se você quer uma operação de turismo ou receptivo ou vender pacotes, faça esse curso, que ele é muito amplo para você. Você vai ter uma outra mentalidade do turismo, que o turismo não é só viagem, não é só avião, o turismo é muito mais que isso. O turismo se consolida lá na frente com a satisfação do cliente, então a gente tem uma avenida para a gente percorrer até chegar à venda do pacote. Mas é, sem nenhuma dúvida, faça, porque é um conhecimento belíssimo.